Música História de vida de um cara Chamado DJ Chris Música 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 Fico com pena da minha mãe Que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de uma Às vezes troco o nome de outras Pra não dar ruim chamar de filha Se não pode a porra toda Música Antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso né Que ela sempre quer mais Deve ser por isso né Que ela sempre quer mais Deve ser por isso né Que ela sempre quer mais Eu vou botar um balão pra subir Mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda Tá ligado que é o bicho Sexo na onda Tá ligado que é o bicho Sexo na onda Tá ligado que é o bicho DJ Cris que tá tocando e você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Senta na pica do prostituto Senta na pica do prostituto E a bola pro bonde dos putos Senta na pica do prostituto E a bola pro bonde dos putos Aê, o dia é claro, a noite é escura Aê, Cris, fonte do funk Mais uma pedrada, filha da puta História de vida de um cara Chamado DJ Cris Dá um papo, DJ Cris Fico com pena da minha mãe Que tem que guardar o nome de todas Às vezes confunde o nome de uma Às vezes troco o nome de outras Pra não dar ruim chamar de filha Se não fode a porra toda Antes de eu me satisfazer Primeiro ela se satisfaz Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Deve ser por isso, né? Que ela sempre quer mais Eu vou botar um balão pra subir Mais tarde a gata vem dormir comigo Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? Sexo na onda, tá ligado que é o bicho? DJ Cris que tá tocando e você rebolando Ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando Ele fica maluco E eu vou lá pro bonde dos putos E eu vou lá pro bonde dos putos O dia é claro A noite é escura Aê Cris, fonte do funk Mais uma pedrada, filha da puta Pra mim você é o mais pica Até o lado